Foi aprovado pela Câmara de Mariana o projeto Feira Noturna, que será realizado todas as noites de quinta-feira na Praça dos Ferroviários da cidade. Quem nos dá mais informações aqui no estúdio sobre a feira é Milton Emanuel, da Comissão Organizadora. Milton, prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio. É um prazer todo meu, muito obrigado pelo espaço. Então conta um pouquinho, esse projeto foi aprovado na Câmara e ele ainda está para ser implantado, não é isso mesmo, da feira? Isso, o projeto foi aprovado na Câmara agora numa tentativa de que seja solucionado um impasse que já venha há mais tempo da questão do espaço que, por ser público, existem alguns entradas junto da Prefeitura. A pretensão é que seja na Praça dos Ferroviários, né? A pretensão é, eu acho que é o único lugar cabível hoje que a gente poderia fazer uma feira do porte que é essa que a gente pretende colocar em Mariana. E conta para as pessoas entenderem um pouquinho mais o que é essa feira noturna. Olha, a feira noturna, ela nasceu basicamente de uma necessidade que a gente vê de integração e socialização dos atingidos com a comunidade de Mariana. A gente acha muito importante isso porque havia um certo desconfiança dos atingidos e tudo. Então a gente resolveu criar essa feira através dos atingidos porque é um projeto dos atingidos para Mariana. Como é que está? O que seria exposto nessa feira para as pessoas entenderem mais? Basicamente, a feira seria uma feira com artesanato, hortifrutis, alimentação, diversão. Um espaço para o encontro de famílias. Um espaço onde, o que falta muito hoje, Mariana, um espaço onde você pode ir com sua família, você pode se divertir, você vai ter praças de alimentação, você vai ter apresentações teatrais, você terá shows, você pode se relacionar e encontrar os amigos e ter um final de tarde e um princípio de noite agradável, digamos assim. Desde o início do ano que vocês estão com esse projeto, agora ele foi aprovado na Câmara, falta sanção do prefeito, como é que está essa expectativa? O que o senhor acha? A expectativa é a melhor possível, a gente vem batalhando desde o princípio do ano, ela passou por várias etapas, desde a escolha do pessoal, treinamento, tempo de inscrição, ou seja, não é uma feira que você vai chegar e colocar só, ela já teve todas as etapas vencidas, a gente já fez todo o treinamento de pessoal através do apoio da FUNSESI, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o Elielson ajudou a gente, ajudou e ajuda a gente muito, o pessoal que trabalha na vigilância sanitária também tem nos dado todo o apoio, assim como o pessoal da elétrica da prefeitura e alguns órgãos da prefeitura têm realmente apoiado muito e agora a gente conta com a sanção do prefeito para ver se a gente consegue a isenção de impostos, porque é muito importante saber que essa feira é de cunho social, ela é feita e vai ser implantada para gerar renda para as famílias atingidas e para as famílias de Mariana, ou seja, a maioria das pessoas, sim, são de Mariana e é muito importante que isso fique bem claro, porque ela vai ter um acompanhamento do Ministério Público com o financiamento, com o dinheiro da arquidiocese de Mariana, ou seja, ela não tem como fugir do âmbito social que vai ser colocado como meta principal dessa feira, gerar renda para as famílias impactadas e para as pessoas de Mariana que estão desempregadas. Hoje, qualquer pessoa pode ver a feira principal de Mariana, que é aos sábados, ela tem uma lista de espera de mais de 40 pessoas e é essas pessoas de Mariana que a gente quer abraçar, que a gente quer trazer para junto da gente e colocar na feira. Então, agora é aguardar essa sanção do prefeito e ver quais são os seus próximos passos, não é isso mesmo? É, os próximos passos já estão todos, o que a gente falta mesmo é a sanção do prefeito e sensibilizando o Duarte aqui, se possível, a questão dos impostos que possam ser retirados como o alvará, como a utilização do espaço público, porque a gente, como comissão de feira, com todo o trabalho que a gente teve aqui agora, a gente não vê o porquê de um projeto social ter que pagar imposto para a prefeitura. Agora é aguardar, então, e esperar que ela seja implantada em breve. A gente tem esperança que até final de janeiro agora, a gente já comece a funcionar com a feira, como a gente perdeu a época de Natal, que seria importante que a gente tivesse conseguido, ainda é importante que a gente implante no período de feiras. Com certeza. Muito obrigada pela participação, Milton. Por nada, obrigado a vocês mais uma vez pelo espaço, só pelo impacto do espaço, de ter aprovado, segundo a gente estar aqui, e da Câmara também ter aprovado rapidamente, eu vi que Mariana inteira quer abraçar esse projeto. Com certeza. Muito obrigada. Por nada. Obrigada. Obrigado.